Morreu neste domingo o jornalista e músico Cláudio Júlio Tugnoli, aos 60 anos. A informação foi confirmada por sua irmã Dora Tugnoli. A causa da morte não foi divulgada. Em 2022, Tugnoli foi vítima de um infarto e passou por uma cirurgia para colocação de um aparelho para desobstruir suas artérias. Ainda segundo atualizações feitas no Twitter em 2022, ele teria sofrido duas arritmias significativas. Cláudio Tugnoli estudou jornalismo na USP, Universidade de São Paulo, fez doutorado em Ciências da Comunicação pela mesma universidade e tinha livre docência em História. Estudou violão clássico, composição e guitarra. Ele nasceu em São Paulo, no bairro Tatuapé, Zona Leste da capital, e foi um dos fundadores da BRAG, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. O jornalista também foi um dos idealizadores da Cátedra, Otávio Frias Filho, em parceria com o Grupo Folha, instalada no Instituto de Estudos Avançados da USP em 2021. Como jornalista, acadêmico e professor, foi uma personalidade inquieta, provocadora e inventiva, afirmou Vinícius Mota, secretário da redação da Folha, coordenador de junto da Cátedra. Tognola escreveu para jornais e revistas com passagens por veículos como Veja, Folha, Estadão, Jornal da Tarde e consultor jurídico. Começou a dar aula de jornalismo em 96, nas faculdades integradas Alcântara Machado, Fian e em 92, na EAC USP. Ao longo de sua carreira, ganhou os prêmios Zé Sujabuti por O Século do Crime e o Grande Prêmio Folha de Jornalismo. Publicou diversos livros, entre eles, Lobão, 50 Anos a Mil, Bem-vindo ao Inferno, A Fábrica da Genética, Traidores da Pátria, A Sociedade dos Chavões, Mídia, Máfia e Rock'n'Roll. Eu já tocava guitarra, estudava muito todos os dias. O Paulo me chamou para tocar com ele e montamos uma banda chamada Pif Paf. Nesse evento, tocavam também as mercenárias, o João Gordo. Começamos a chamar a atenção, disse em entrevista. Tognoli deixou a banda antes de ela se tornar o RPM e fazer muito sucesso em todo o país. Como músico, Tognoli teve participação nos primórdios da banda RPM de Paulo Ricardo, uma das mais famosas na década de 80. Em entrevista à revista Tripp em 2010, ele contou que fazia parte de uma chapa anarquista que concorreu ao Diretório Acadêmico do Curso de Comunicações e Arte da USP, chamada Os Picaretas, que reuniu famosos como William Bonner, Marcelo Rubens Paiva e o fotógrafo Rui Mendes. Depois de ganhar as eleições, o grupo passou a organizar eventos. Segundo o site Isadora Bertolini, apesar de sua formação musical, o jornalista e professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, Claudio Tognoli, sempre passou longe do jornalismo cultural. Segundo o site, não é à toa que, até hoje, o jornalista é o mais processado do Brasil. Fez de sua carreira a investigação de casos policiais e judiciais e possuía também um site consultor jurídico no qual publicava processos na íntegra. E este foi o vídeo de hoje. Fica aqui nossos sentimentos a familiares e amigos. Até o próximo. Estou indo embora, mas você já sabe, eu voltarei. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto